E moradores de um prédio no Jardim Vetorazo, em Rio Preto, precisaram deixar os apartamentos depois que o local, gente, foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento. A Melissa Alcântara está no prédio, inclusive fala agora com a gente ao vivo. Mel, essa situação só prejudica ainda mais, né? Só se agrava com essa chuva que tem caído aqui na região, né? Bom dia pra você. Com certeza, Jéssica, bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, com essa chuvarada toda, a gente percebe que o solo fica bastante encharcado e aí o problema aqui se agrava, fica assim mais crítico e com certeza a obra é retardada. De acordo com a Defesa Civil, em 30 dias aí esse prédio já afundou pelo menos 15 centímetros. E por conta disso, então, essas 30 famílias foram retiradas aqui do local. Elas precisaram também retirar os móveis, as caixas d'água foram esvaziadas. Tudo isso pro prédio ficar mais leve e resistir aí por mais tempo até que as obras que vão ser realizadas aqui comecem. Por conta do problema, os vizinhos de Muro, Jéssica, também tiveram que deixar os seus imóveis. Os dois vizinhos de Muro e uma pessoa que estava passando aqui, o vizinho que mora na frente, estava contando que uma dessas vizinhas, inclusive, tem 10 cachorros. Aí você imagina pra essa pessoa se organizar, encontrar em um local pra se acomodar e pra levar esses cães. Por conta ainda do problema, a rua foi interditada, os veículos não podem passar por aqui, justamente por conta do risco que existe de desabamento. A Defesa Civil já esteve hoje no local, já fez uma nova medição. De ontem pra hoje, o prédio não cedeu mais, mas o risco, claro, persiste. A gente tem aí, inclusive, algumas imagens que mostram a gravidade de onde estão as vigas. Quando a gente estava chegando, nós encontramos o engenheiro civil que foi contratado pra realizar essa obra. E ele disse que o trabalho vai ser feito de maneira imediata, mas como eu falei, com esse tempo de chuva constante, isso é bastante complicado, eles vão fazer todas as análises, todas as medições, pra que esse reforço aí das vigas seja feito e implementado de maneira realmente bastante rápida. Quando isso acontecer, de acordo com a Defesa Civil, eles vão voltar aqui e ver se o prédio realmente não oferece um novo risco. E aí, nesse momento, os vizinhos poderiam voltar pros seus imóveis. E isso pode levar aí até quatro meses. Mas, no caso dos moradores aqui do prédio, só quando a obra estiver realmente finalizada. Isso pode demorar de dez meses a um ano. Nós conversamos com um dos moradores aqui desse prédio e ele estava contando do drama, do transtorno, da dificuldade. Ele mora sozinho, mora aqui há cinco anos e disse que o cachorro ele deixou num vizinho, ele está ficando na casa da namorada dele e os móveis estão ali na casa dos pais dele. Você imagina você chegar no fim do dia de trabalho e não ter a sua casa pra ir. Por mais que você seja bem acolhido na casa da namorada, por exemplo, mas não ter a sua casa pra ir é uma situação realmente muito triste e muito complicada, não é, Jéssica? Um imenso transtorno. Imagina essas pessoas que pagaram, compraram imóvel ou até mesmo alugaram, estão ali morando de aluguel. Enfim, é a casa deles. E aí, de repente, por conta dessa estrutura, então, danificada com risco de desabamento, eles têm que sair. Claro que, se existe o risco, tá certo, né, a Defesa Civil isolar esse espaço e tomar as medidas necessárias. Mas olha só o transtorno que esses moradores, não só do prédio, mas também os vizinhos, estão passando. Um prazo, digamos, indeterminado, né, Mel? Tudo vai depender aí se não vai chover, se a chuva vai continuar atrapalhando, também dos profissionais envolvidos nisso tudo. Porque, assim, os vizinhos podem voltar em quatro meses, os moradores do prédio em dez meses. É praticamente um ano fora de casa. É complicado e a gente vai, com certeza, seguir acompanhando o desfecho dessa história toda. Obrigada, Mel.